Olá, bom dia. Um policial militar morreu e dois ficaram feridos num tiroteio com criminosos agora de manhã na zona norte do Rio. Passageiros de trem tiveram que se jogar no chão e o serviço foi suspenso na região por causa do risco. A Polícia Civil de São Paulo tenta identificar o policial militar que atirou numa criança de um ano, que estava com o pai numa moto. O laudo sobre a morte da fã da cantora Taylor Swift durante o show no Rio em novembro apontou que Ana Clara Benevides sofreu uma exaustão térmica por causa do calor. A apreensão de drogas nas estradas federais bateu o recorde este ano. Foram mais de 700 toneladas. A gente alerta para o risco de afogamento nesse período de férias. Especialistas dizem que o perigo nos rios e cachoeiras é bem maior do que nas praias. E a Mega da Virada vai pagar o maior prêmio da história este ano, 570 milhões de reais. Nem imagino o que eu posso fazer com esse dinheiro, não. É muita coisa, viu? Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro e o Bom Dia Brasil está começando. Uma criança de um ano foi baleada por um policial na Zona Leste de São Paulo. Segundo o delegado que investiga o caso, o disparo foi com uma arma de airsoft. Ana Paula Campos, um bom dia. E agora algumas informações ainda precisam ficar mais claras, né? Precisam chegar. A polícia tenta identificar quem foi o policial que atirou. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia pra você. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar a viatura. E agora os investigadores tentam descobrir quem estava ao volante. Os médicos retiraram a bala de plástico que estava alojada no rosto dessa menina de apenas um ano. Nos próximos dias ela deve permanecer internada. Câmeras de segurança registraram o que aconteceu no começo da madrugada de ontem. A menina estava com o pai nessa moto quando eles cruzaram uma viatura da polícia militar. Sem dar ordem de parada, o PM que estava ao volante atirou. A madrinha da criança está assustada e tem medo de se identificar. Eu vi um barulho, tipo, de choque. Aí meu compadre subiu, na hora que meu compadre subiu, eu vi a neném chorando. Na hora que a neném estava chorando, a gente olhou, estava já furado e um monte de sangue nela. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A viatura foi identificada por causa das imagens. Com isso, a polícia civil vai pedir informações ao batalhão responsável para identificar o policial que atirou. O delegado também vai enviar um ofício à corrigidoria da polícia militar. As investigações aqui por parte da polícia civil continuam, mas preliminarmente eu vislumbro que essa conduta aí se amolda ao tipo penal de tentativa de homicídio. No mínimo, atitude de dólar eventual. No mínimo, por quê? Poderia causar um acidente de trânsito, uma fatalidade com a criança vinda a óbito ali, em virtude de uma conduta deliberada, consciente e voluntária nesse sentido. Não há justificativa para utilizar um instrumento que, inclusive, nem faz parte do acervo da polícia militar. Tiro de Airsoft. O que demonstra, inclusive, aí a torpeza da conduta, né? Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que apura rigorosamente todas as circunstâncias desse caso e que o projétil da arma de Airsoft foi apreendido e encaminhado para a perícia. Informou ainda que a corrigidoria da polícia militar foi notificada para as providências administrativas cabíveis nesse caso, Rodrigo. Bom, vamos acompanhar, né? E reforçando, não faz parte esse tipo de arma, não faz parte do armamento da polícia de São Paulo. Qualquer novidade, voltaremos a conversar. Obrigado, Ana. Um policial morreu e dois ficaram feridos numa operação agora de manhã na Zona Norte do Rio de Janeiro. A circulação de trens está suspensa na região por causa dos tiros. O Leandro Oliveira tem as informações para a gente ao vivo. Bom dia. Oi, Bucardi. Bom dia para você. Bom dia a todos. Os moradores contaram que o tiroteio começou antes das 5 horas da manhã. Um PM levou um tiro na cabeça. Ele chegou a ser trazido aqui para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu. Outros dois PMs ficaram feridos e também foram atendidos aqui nesse mesmo hospital. Um deles já foi liberado e o outro passa por uma cirurgia neste momento. A identificação deles não foi divulgada. A polícia militar está fazendo uma operação contra o tráfico de drogas em comunidades da região de Vigário-Geral, na zona norte do Rio. O tiroteio interrompeu a circulação dos trens na região. Mais de 10 estações entre Saracuruna e Tenha Circular estão fechadas. Passageiros deitaram no chão para se proteger e tiveram que caminhar pelos trilhos. Ainda não há informações sobre apreensões ou prisões. Boa tarde. Ok, obrigado pelas informações. O ano vai terminar com um recorde de apreensão de drogas nas rodovias federais. Vamos agora então à Brasília com o Fred Ferreira, porque a Polícia Rodoviária Federal mudou a forma, a estratégia de fazer apreensão em pontos mais distantes da fronteira ou das fronteiras. Um bom dia para você. Ô Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, viu? Com essa nova atuação foram apreendidas mais de 700 toneladas de drogas este ano, principalmente de maconha e cocaína. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu metade da cocaína nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul e Paraná são os recordistas em apreensão de maconha. É no fundo falso que a verdade é revelada. O aparente passeio de carro escondia um crime de tráfico. Debaixo do banco, cocaína. Debaixo do assoalho do caminhão, maconha. No tanque de combustível, mais droga. E o que a experiência e os olhos treinados dos policiais não percebem, o cão fareja. Resultado, recorde nacional de apreensão de drogas em 2023. 707 toneladas. Um aumento geral de 13% em relação ao ano passado. E tem mais. Além de cocaína e maconha, que são as drogas mais comuns, aumentou muito a apreensão de êxtase. E isso tudo mantendo o foco. Na estrada. Mas o que mudou e contribuiu para esse aumento de ocorrências, foi uma mudança de endereço, digamos assim. Em vez de focar somente nos estados de fronteira, a PRF passou a atuar também nos chamados cinturões. Ou seja, no caminho da droga. Já dentro, no coração do Brasil. Um exemplo é o estado de Goiás, onde foram apreendidas 3 toneladas de cocaína. Isso a cerca de 2 mil quilômetros da Bolívia. Hoje nós trabalhamos com cinturões de segurança, vindo para dentro do país, onde a gente pode ter apreensões grandiosas, também nos estados como Bahia, Minas Gerais, que estão bem distantes da área de fronteira. A gente tem uma atuação forte contra as organizações criminosas, e é para isso que a nossa agilidade de inteligência trabalha, para encontrar o melhor momento para fazer a abordagem. O que praticamente não mudou foi a origem das drogas. Da Bolívia, continua vindo a maior parte da cocaína apreendida pela PRF no Brasil. Os estados fronteiriços de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os recordistas. Metade de todas as apreensões ocorre por lá. Depois vem Goiás, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já a maioria da maconha sai do Paraguai e é apreendida no Mato Grosso do Sul e no Paraná. A grande novidade nesse ranking é a apreensão no Maranhão e na Bahia, estados bem distantes da fronteira, que ficaram à frente de Santa Catarina em quantidade de drogas apreendidas. Dados que comprovam que a nova estratégia da PRF de ampliar sua área de atuação tem dado certo. É, também houve um aumento de 15% na apreensão de crack. Boa tarde. Muito obrigado, Fred. Voltaremos a conversar logo mais. Pai e filho morreram afogados no rio Parapitinga, na zona rural de Cumari, no sudeste de Goiás. Os corpos dos dois foram encontrados ontem pelos bombeiros. Testemunhas contaram que Tiago da Silva, de 31 anos, estava tomando banho no rio no feriado de Natal, quando começou a se afogar. E que o pai dele, Claudiano da Silva, de 54 anos, entrou no rio para tentar salvar o filho, mas aí também se afogou. E com as férias e o calor, o risco de afogamentos aumenta. Vamos lá com a Ana Paula Campos mais uma vez em São Paulo. Só entre os dias 23 e 25 de dezembro, nove pessoas morreram. Pois é, Rodrigo, o verão mal começou, né? Essas mortes foram registradas no mar, em rios e em represas. A Sociedade Brasileira de Afogamento Aquático diz que o maior perigo não está no mar. Vamos ver a reportagem. Quem olha assim sente um ar de tranquilidade. Mas essa é uma das represas mais movimentadas de São Paulo e sempre traz preocupação. Em dias ensolarados, durante o verão, a represa Guarapiranga recebe, em média, 12 mil pessoas por fim de semana. Os números são dos bombeiros, que inclusive destacam salva-vidas para o trabalho de prevenção. Isso porque aqui o risco de afogamento é constante. Só entre os dias 23 e 25 de dezembro, os bombeiros registraram nove mortes em praias e represas em todo o estado de São Paulo. E as equipes foram acionadas para 30 ocorrências nesse período. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, em todo o Brasil, 15 pessoas morrem afogadas todos os dias. E o maior perigo são os rios e represas. Nas praias, nós temos guarda-vidas. No nosso litoral todo, ele está guardado por esses profissionais que têm capacidade de identificar o afogamento, de prevenir o afogamento. E nos rios, não. Então, os rios têm uma possibilidade 60 vezes maior de você morrer afogado do que na praia. A boa notícia é que, nos últimos 25 anos, o número de mortes por afogamentos caiu pela metade no Brasil, graças ao trabalho de prevenção e educação. A represa, ela guarda riscos por ter água escura. Muitas vezes o banhista não pode observar que não tem buracos, tem desníveis no fundo da represa. Ele pode vir a se afogar. Na represa Guarapiranga, os bombeiros já encontraram desníveis de até 15 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de cinco andares. Matheus, de 15 anos, já estava indo lá para o fundo, até que o bombeiro pediu para ele voltar. Ele falou, se teria como eu vir aqui para frente para evitar riscos. Eu falei, sem problemas. Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, afogamento é a primeira causa de mortes de crianças de 1 a 4 anos. Os homens morrem mais afogados do que as mulheres e a cada 10 óbitos por afogamento em todo o país, 9 ocorrem antes de chegar ao hospital. Obrigado, Rodrigo. Obrigado com a sua característica, né? É o mar e as ondas, a movimentação, os rios com as pedras, muitas vezes, as represas com a lama. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Obrigado, Ana. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil? Tiago Schoer, bom dia para você. Risco de chuva forte aí pelo nosso país? Pois é, Rodrigo, tem sim. Bom dia para você também. Para você que está com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Hoje tem risco de temporais mais isolados em três regiões do Brasil. E essa chuva forte pode vir com ventania e causar até alagamentos em alguns pontos. Esse alerta vale para o Acre, oeste do Amazonas e também oeste de Roraima. Essas áreas que você vê aqui destacadas, coloridas. Entre o Maranhão e também o Pará. E entre Minas Gerais, Espírito Santo, Sul da Bahia e Norte do Rio de Janeiro. Os volumes de chuva vão ficar altos nessas cidades aqui. BH com 25 milímetros hoje, Cruzeiro do Sul no Acre também. E São Luís, os mesmos 25 milímetros e 31 graus de máxima. Em compensação, o tempo vai ficar firme o dia todo em Curitiba, sem chuva. Mas não significa que o sol vai brilhar forte. O dia vai ter mais nuvens e a máxima chega só aos 25 graus. E na Serra Catarinense, o dia começou com apenas 5 graus. Teve geada hoje cedo, em pleno verão. São Joaquim amanheceu com os campos assim, branquinhos de gelo. E essa alta pressão que está sobre o sul do Brasil é que está deixando o ar mais fresco por lá. Uma alta pressão por aqui e também mais seco, com o tempo firme. Mesma situação aqui em São Paulo. Você vê no Amarelo, cidade de São Paulo. Também parte de Mato Grosso do Sul e no interior do Nordeste, pegando boa parte da Bahia. Salvador, aliás, hoje, com o sol brilhando, vai chegar aos 30 graus. Assim como Recife, 35 em Teresina e em Palmas, 36 em Cuiabá, 32 em Manaus e em Belém, 34 em Campo Grande, São Paulo 25, Rio de Janeiro 29. Nesses últimos dias do ano, a chuva volta a atingir quase todo o país. Principalmente entre sexta e sábado, com volumes mais expressivos no sul e no sudeste, por causa de uma frente fria. E no norte, por causa de calor e umidade. No Rio e em São Paulo, de amanhã até domingo, dia 31, você vê que a chuva vai ficar mais presente entre sexta e domingo. É o caso do Rio de Janeiro. Para encerrar, vamos ver uma imagem do Rio de Janeiro. Vale o alerta da Marinha para mar agitado hoje, com ondas de até 3 metros, valendo entre o litoral do Rio e o de São Paulo. Essas imagens foram gravadas agora há pouco. Rodrigo, é contigo. Valeu, Tiago Schoer. Muito obrigado. A seguir, a Petrobras reduz em 30 centavos o preço do litro do diesel nas distribuidoras. Mas o ministro da Fazenda confirma a volta dos impostos federais sobre o diesel a partir de janeiro. E o presidente da Argentina desafia o Congresso e diz que vai convocar um plebiscito se os parlamentares não aprovarem o decretaço com mudanças na economia. Agora, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta já. O diesel está mais barato a partir de hoje. A medida foi anunciada ontem pela Petrobras. Redução é de, nós vamos ver aqui, de 30 centavos por litro do combustível para as distribuidoras. O litro passa a custar, em média, 3 reais e 48 centavos, como a gente vê aqui. Para o consumidor final, a queda vai ser de 26 centavos na parcela do preço sob responsabilidade da Petrobras. Porque esse anúncio aqui, o anúncio da Petrobras, ele vem logo antes da volta dos impostos federais sobre o diesel. O ministro da Fazenda confirmou a reoneração a partir do dia 1º de janeiro. Fred Ferreira. Essa é a história que está todo mundo assim, baixou o preço do diesel, mas... Aí tem o mas, né? Baixou para onerar. É o famoso, pera lá, né, Rodrigo? Olha só, essa declaração do ministro Fernando Haddad sobre a volta da reoneração do diesel foi depois de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos ver. Essa reoneração do diesel vai ser feita, mas o impacto da reoneração é de pouco mais de 30 centavos. E o impacto da redução do preço já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é de mais de 50%. A partir do dia 1º de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras mesmo com a reoneração. Para todo mundo ficar atento, né, para que alguém desavisado não aumente o preço, né, dizendo que tem razões para aumentar. Não tem razões para aumentar, tem razões para diminuir. Fernando Haddad também acertou com o Alckmin detalhes das medidas econômicas que devem ser anunciadas nos próximos dias. Entre elas, o programa de depreciação acelerada, que vai permitir que alguns setores da indústria façam investimentos e tenham um abatimento do imposto de renda de forma mais acelerada do que a lei permite hoje. Rodrigo. Obrigado, Fred. O governo vai voltar a cobrar impostos federais sobre o diesel depois de mais de um ano. Vamos falar desse assunto com a Miriam Leitão. Está em Brasília. A desoneração do diesel começou a valer no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, né, Miriam? Um bom dia para você. Nós vimos aí o ministro Fernando Haddad, olha, em janeiro vai estar menos do que em dezembro, mas o que as pessoas querem é a redução só e não essa contrapartida de reoneração, né, e ficar fazendo comparação aí com meses anteriores. Bom dia, Boccardi. Bom dia a todas as pessoas que acompanham. Bom dia, Brasil. É, esse é um assunto indigesto e impopular. Mas o ministro está correto, porque não faz sentido deixar de pagar, tirar os impostos de combustíveis e combustíveis fósseis. Não faz sentido do ponto de vista econômico, tributário nem ambiental. Então, o que aconteceu foi que no governo Bolsonaro, ele retirou os impostos apenas até o dia 31 de dezembro de 2022, ele tirou do segundo semestre, no período eleitoral, porque ele queria reduzir a inflação artificialmente no período eleitoral. E aí, quando chegou o governo, a reoneração como era até 31 de dezembro, tinha que resolver o problema, reonerar. E aí, foi combinado, dentro do governo Lula, de uma reoneração gradativa. Começou em março com a gasolina e termina agora com o diesel. Isso estava previsto. A vantagem é que, como o preço não ficou muito pressionado lá fora, não aumentou muito lá fora, está caindo, na verdade, ele pôde fazer essa coincidência. Cai o preço, mas não cai porque tem a volta dos impostos. Boccardi. Obrigado, Miriam. Fica aí, já já a gente volta a conversar, vamos dar um pulinho na Argentina. O presidente da Argentina, Javier Milley, está pressionando o Congresso a aprovar as medidas econômicas adotadas no mega decreto. Ariel Palacios, essa queda de braço com o Congresso não vai ser fácil, hein? Bom dia. Bom dia, Boccardi. E ontem começaram as sessões extraordinárias no Parlamento argentino, convocadas por Milley. Deputados e senadores têm até o dia 31 de janeiro para avaliar o pacote de 366 medidas que foram decretadas na semana passada. O mega decreto de desregulação da economia começa a valer na sexta-feira e se manterá vigente enquanto o Congresso analisa o texto. Os parlamentares não podem sugerir mudanças. Ou ele é aceito em sua totalidade ou é rechaçado totalmente. Sem maioria nas duas casas, Milley desafiou o Parlamento ontem à noite. Abre aspas. Se eles rechaçarem, vou convocar um plebiscito. Fecha aspas. Mas na Argentina, um plebiscito para alterar uma lei não pode ser convocado pelo presidente. Tem que passar pela Câmara de Deputados. Se a população aprovar, vira lei. O decreto da semana passada liberou os planos de saúde a reajustarem os preços e o aumento será em média de 40%. E as distribuidoras de gás pediriam autorização do governo para reajustar os valores em pelo menos 350%. Ao menos 10 ações de inconstitucionalidade já foram apresentadas à Justiça. Ontem à tarde, Milley publicou um novo decreto que prevê a demissão de 7 mil servidores públicos contratados este ano. A Confederação Geral do Trabalho, a maior central sindical do país, realiza hoje uma marcha que vai até a Corte Suprema de Justiça para protestar contra as medidas de Milley, que alteram a atual legislação trabalhista. Boa tarde, Miriam. Obrigado, Ariel. Vamos lá, passar a bola para a Miriam. Ô, Miriam. Ô, bom dia, Ariel. Que bom te ver. Que bom estarmos juntos aqui. Todos aqui neste encontro do Bom Dia Brasil. Olha só, o Ariel diz, né, plebiscito tem que passar pela Câmara também. Ou seja, a Javier Milley, de alguma forma, tem que estabelecer algum nível de conversa com o Congresso, não é, Miriam? É assim que funciona na democracia. Ele foi eleito, tinha duas propostas. A proposta dele foi eleita e ele tem o direito de governar segundo as propostas que ele defendeu. Agora, tem que passar pelo Congresso. E como estava explicando o nosso Ariel, na Argentina não adianta fazer o plebiscito para que uma lei seja aprovada. Quem tem que convocar esse plebiscito é o Congresso. Portanto, ele está inconstitucional. Várias dessas medidas são, segundo especialistas inconstitucionais. E tem mais. Ele prepara um novo decreto sobre orientação do economista Frederic Struznegger, que prevê várias outras medidas, como, por exemplo, a diminuição da estrutura de apoio à cultura ou aos indígenas. Mas tem um ponto lá que pede o seguinte, pede que o Congresso delegue ao presidente, ao executivo, decisões sobre algumas áreas. Não é incomum na Argentina. Já tem outros decretos de outros governos nessa área. Ou seja, ele precisa cada vez mais do Congresso, ele precisa se sentar e tentar formar a maioria. Ele tem, como se sabe, um grupo muito pequeno de parlamentares. Se ele conseguir juntar todo mundo do Juntos por Alcâmbio, que o apoiou no segundo turno, é possível que ele consiga um número suficiente de votos ou quase isso. Mas ele precisa de negociar com o Congresso, porque é uma democracia. Boccardi. Obrigado, Miriam. Um ótimo dia para você. Um dos atores do filme vencedor do Oscar, Parasita, foi encontrado morto na capital da Coreia do Sul. O corpo de Lee Sung-kyung, de 48 anos, estava dentro de um carro no estacionamento. As circunstâncias da morte não estão claras. A polícia de saúde ter recebido a informação de que o ator havia saído de casa depois de escrever uma carta. Ele estava sendo investigado por uso de drogas ilícitas. Em Parasita, vencedor do Oscar de melhor filme em 2020, Lee interpretou o papel do patriarca de uma família rica. Depois do intervalo, a polícia conclui o laudo sobre a morte da fã da cantora Taylor Swift no Rio e diz que Ana Clara Benevide sofreu uma exaustão térmica. A justiça condena a União, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus a indenizarem a família de um paciente que morreu por falta de oxigênio no período mais crítico da pandemia. Agora, 8 horas e 58 minutos. Pelo horário de Brasília, a gente volta já. A fã que morreu no show da cantora Taylor Swift no Rio teve exaustão térmica, segundo o laudo da necrópsia. Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, passou mal durante a apresentação no dia 17 de novembro. Na época, o Rio enfrentava uma onda de calor. Ana Clara teve uma parada cardiorrespiratória, foi levada para o hospital, mas não resistiu. No laudo obtido pelo repórter Jefferson Monteiro, o perito afirma que a jovem estava exposta ao calor difuso, ou seja, havia calor extremo no ambiente. E que ela teve uma hemorragia alveolar, que é um sangramento nos pulmões, além de congestão polivisceral, a paralisação de vários órgãos. A Polícia Civil afirmou que vai intimar os responsáveis pela organização do show. O próximo passo do inquérito policial agora é realizar a oitiva dos organizadores do evento, para saber quais foram as medidas que eles tomaram no dia, onde antes o duplado apontou e das demais diligências que a gente vai realizar, as oitivas, pode levar ao iniciamento por homicídio culposo. A Time for Fun, empresa responsável pelo show, ainda não retornou o nosso contato. A Justiça Federal condenou a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus a pagar R$ 1,4 milhão a família de uma paciente que morreu sem oxigênio durante a pandemia. A família da mulher afirma que um dia antes dela morrer, um médico tinha pedido um procedimento que foi negado por falta de oxigênio medicinal e leitos em UTI. O Estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus disseram que ainda não foram notificados sobre a decisão, nós estamos aguardando um posicionamento do governo federal. Estados Unidos e Israel discutem o futuro da faixa de Gaza e a proteção de civis palestinos durante a guerra contra o Hamas. As informações do conflito do Oriente Médio, direto de Londres, com Cecília Malan. Bom dia para você. Bom dia, Bocardi. Bom dia a todos. Segundo a Casa Branca, um dos principais integrantes do gabinete de guerra israelense e o conselheiro nacional de segurança de Joe Biden discutiram ontem à noite em Washington a governança e a segurança de Gaza no pós-guerra e também a próxima fase do conflito. Os Estados Unidos pressionam por operações de baixa intensidade, mais precisas, com foco nas lideranças do Hamas e que minimizem as mortes de civis e o sofrimento da população. Mas é o contrário que está acontecendo. Israel intensificou os bombardeios no território palestino. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, cerca de 200 pessoas morreram em Gaza só nas últimas 24 horas. Na primeira entrevista que deu desde o início do conflito, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, descreveu a guerra na faixa de Gaza como um grave crime contra o seu povo, muito além de uma catástrofe. E ainda alertou que a guerra pode se espalhar. Essa madrugada, um ataque israelense com drone matou seis pessoas em Tulcarem, nessa Jordânia. Hoje também, a guarda revolucionária do Irã disse que os atos terroristas do Hamas, de 7 de outubro, que mataram mais de 1.200 israelenses, foram uma vingança contra o assassinato do general iraniano Suleimani, morto num ataque americano em janeiro de 2020, enquanto visitava o Iraque. O Irã, que apoia o Hamas e outros grupos radicais no Oriente Médio, ainda prometeu vingar a morte de um comandante militar do país, morto anteontem na Síria, num bombardeio de Israel. São sinais de uma perigosa escalada regional. Agora, a guerra aqui na Europa. A Rússia lançou mais um ataque com dezenas de drones contra a Ucrânia. A força aérea ucraniana diz ter abatido 32 dos 46 drones disparados por Moscou. Um homem morreu em Kersom, cidade no sul do país, que fica na linha de frente dos combates terrestres. Ontem, um ataque aéreo da Ucrânia com armas fornecidas pelo Reino Unido e pela França destruiu parcialmente um importante navio de guerra da Rússia no Mar Negro. Seguimos acompanhando. Boa tarde. Obrigado, Cecília Malan. Países de todo o mundo estão discutindo a presença de compostos químicos que fazem mal à saúde em quase 5 mil produtos de uso diário, como panelas antiaderentes, caixas de pizza. Um estudo mostrou que, nos Estados Unidos, quase metade da água que sai das torneiras já está contaminada pelos chamados químicos eternos. Você talvez não saiba, mas está rodeado de produtos que contêm os chamados químicos eternos. A frigideira antiaderente, o pacote de pipocas de micro-ondas, materiais de limpeza, a caixa de pizza. Mas agora, esses produtos químicos estão sob os holofotes e, em algumas partes do mundo, sendo sumariamente eliminados. O que uma simples capa de chuva tem a ver com a qualidade da água que sai da sua torneira? O problema está aqui, ó. Este é só mais um dos quase 5 mil produtos no mundo que carregam moléculas usadas para impermeabilizar. São químicos que não se decompõem, que fazem mal para o corpo. Aumentam o risco de câncer, podem diminuir a fertilidade, podem afetar o fígado, entre outros problemas de saúde. E eles permanecem na corrente sanguínea durante anos. E agora, um estudo do Serviço Geológico dos Estados Unidos mostrou que 45% da água que sai das torneiras americanas contém um grupo de pifás, os químicos eternos. Kelly Smolin é a autora do estudo. Ela explica que a embalagem de fast food vai parar numa montanha de lixo. E algumas dessas moléculas entram no sistema de drenagem até cair no esgoto e, finalmente, chegam aos rios e lagos que abastecem as cidades. Os pifás, como são chamados, são produzidos há mais de 80 anos. São moléculas importantes usadas, por exemplo, nas espumas de extintores de incêndios. Mas desde março, o governo americano exige que distribuidores de água façam a filtragem desses produtos tóxicos. A gigante da indústria química 3M pagou 10 bilhões de dólares por contaminar a água em várias cidades americanas onde tem fábricas. Na Europa, já se fala em acabar completamente com o uso dessas moléculas. A 3M ainda se deu um prazo, até 2025, para fazer isso. Nos Estados Unidos, esse debate é novo. E tem países, como o Brasil, que ainda não tem uma regulamentação específica para isso. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um estudo foi realizado recentemente e agora está em avaliação para monitorar a presença da substância. Filtro de carvão granular ativado ou de osmose, desses que vão acoplados nas torneiras e encanamentos, dão conta de diminuir a quantidade de pifás das águas de casa. Não são itens baratos e precisam de manutenção de tempos em tempos. Mas podem ajudar a diminuir o tamanho do problema. Difícil passar ileso, né? Daqui a pouco, as novidades de uma das festas mais famosas do mundo. A virada em Copacabana está contando com a ajuda da tecnologia. E as viagens de fim de ano movimentam o mercado dos cuidadores de pets. Nos hotéis, o tratamento, cinco estrelas, viu? Agora, nove e nove, a gente volta já. Mais de quatro milhões de pessoas são esperadas nas festas de Réveillon do Rio de Janeiro. Esse ano, a queima de fogos em Copacabana será acompanhada por uma orquestra. As atrações musicais já foram divulgadas. Para ouvir a opinião de turistas e moradores sobre a cidade, o Rio está usando a tecnologia. O vai e vem no calçadão de Copacabana já aumentou. É que os turistas estão chegando. A Fátima da Espanha vai fazer uma longa viagem por vários cantos do Brasil. Mas o Réveillon... Ano novo no Rio. Ano novo no Rio, em Copacabana, sempre. A Fátima e qualquer turista, ou mesmo morador do Rio, vão poder avaliar tudo o que a cidade oferece no ano novo. Em vários pontos turísticos, bares, hotéis, serão instalados QR Codes como esse. Basta apontar o celular e participar da votação. Listar pontos positivos e negativos da cidade. O turista da Alemanha fala da falta de segurança. O que não é tão bom é a criminalidade. O morador de Copacabana concorda, mas defende a cidade. O melhor aqui do Réveillon é essa festa maravilhosa, os fogos, os shows, a alegria do povo carioca. Acho que isso é o melhor que a gente tem aqui. As opiniões dos turistas e moradores sobre o que a cidade oferece no ano novo são analisadas em tempo real por técnicos da prefeitura. A avaliação é que essa é uma ferramenta importante para identificar e resolver problemas com mais agilidade. Vai ser online a demanda e a solução a gente vai estar ajudando a cobrar também os outros órgãos da prefeitura para que as pessoas possam realmente participar diretamente naquilo que elas esperam do Rio de Janeiro. A votação é rápida, cerca de dois minutos. E como incentivo, quem participar ganha desconto em passeios, restaurantes e hotéis. Ontem, autoridades anunciaram como será o esquema da festa de Réveillon. A polícia militar vai contar com quase 3 mil PMs, 11% a mais do que o ano passado. Serão 12 minutos de queima de fogos, com acompanhamento de uma orquestra. E um show de drones vai colorir o céu. A festa terá dois palcos. No palco samba, se apresentam Tereza Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e a Escola de Samba Unidos do Viradouro. No palco Copacabana, Natan, Luísa Sonza, Glória Groove, Ludmilla e Imperatriz Leopoldinense. Como sempre, é uma grande mobilização. E o desejo que todas as opiniões sobre o ano novo no Rio, sejam iguais a dessa turista de São Paulo. Maravilhosa, como o nome diz, cidade maravilhosa. E assim seja. Uma preocupação de quem tem bichinho de estimação e quer viajar nessa época do ano, é com quem ele vai ficar. Além de hotéis especializados, várias pessoas também trabalham como babás de pets. Toda vez que a Isabela chega, é recebida assim pela Maia. Mas antes da brincadeira, a cuidadora troca água, dá petisco e limpa a sujeira. Faz isso há dois anos com a Maia e com outros animais, sempre que os tutores ficam ausentes. Eles sempre sabem que eu sempre vou cuidar, sempre vou brincar, vou cuidar super certinho. Venho duas vezes ao dia. E nessa época do ano, o movimento cresce. Até a segunda semana de janeiro, Isabela foi contratada para cuidar dos animais de estimação de cinco famílias. Pet Sitter é um termo em inglês que basicamente significa babá de pet. Um profissional que precisa se adequar às necessidades do tutor, mas principalmente do animal. Eu vou uns dias antes na casa do cliente, na verdade, para ver como é que ele cura do animal, como é a sua rotina, onde fica a ração, onde fica a água. Detalhes que deixam a Terli confortável para viajar. Ficou bem tranquila assim, eu sei que ela está em boas mãos, ela vem nos horários, ela tira foto da Maia, ela mostra como é que ela comeu a ração, se ela está tudo bem. Então a gente fica em paz. Outra opção para quem precisa viajar é a estadia dos pets em hotéis, ideal para tutores que querem monitoramento 24 horas em um lugar confortável para o bichinho. Nesse hotel, as reservas para essa época do ano começaram há três meses. Traz o pet, faz todo o conhecimento do espaço, o que a gente fornece, o que a gente oferece aqui de conforto e de segurança para poder fazer uma viagem tranquila. Antes de virem para um hotel pet, os animais passam por uma avaliação comportamental para garantir a segurança de todos, afinal, eles vão dividir o mesmo espaço. E ao longo do dia, são várias atividades que estimulam o desenvolvimento físico, ambiental e mental. E depois da diversão, como recompensa, ainda ganham sorvete de legumes ou saboreiam um coco. Mas o Eros, esse bulldog inglês de sete anos, é focado. Quando chega, mal dá tempo de tirar a mochila e ele se joga na piscina. Se deixar, fica o dia todo assim. O cãozinho aproveita o hotel de outra maneira. O Eros está vindo uma vez na semana para socializar com outros cachorros, ter enriquecimento ambiental, poder brincar na piscina e gastar energia. Ele precisa. Qualidade de vida para ele. Qualidade de vida. Em instantes, o presidente Lula assina o decreto que reajusta o salário mínimo para R$ 1.412,00 em 2024. E a gente fala do prêmio milionário da Mega da Virada. O valor está em R$ 570 milhões. Já tem muita gente aí fazendo planos para esse dinheiro. Agora, 9 horas e 18 minutos, a gente volta já. A Polícia Federal prendeu ontem em Foz do Iguaçu um dos maiores traficantes de drogas da América Latina. O uruguaio Diego Nicolás Marcet Alba. Ele estava na lista de procurados da Interpol e se escondia em diferentes países da América do Sul. Diego é irmão de Sebastián Marcet, o traficante mais procurado pela justiça uruguaia. A Mega da Virada vai distribuir este ano o maior prêmio da história. R$ 570 milhões. Vamos a Belo Horizonte falar com o Sérgio Marques. Bom dia para você. É dinheiro que não acaba mais. Tem uma sugestão boa. Você imagina fazer 400 viagens de cruzeiro em volta do mundo, Boccardi. É isso que dá para fazer, viu? Será que não vai enjoar, viu? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente ficaria aqui horas falando desse sonho milionário. Mas mais do que isso, dá para aplicar o dinheiro. Dá para ajudar muita gente. E quem sabe tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Seis números que valem uma fortuna. O maior prêmio da história da Mega Sena. Nem imagino o que eu posso fazer com esse dinheiro, não. É muita coisa, viu? R$ 570 milhões de reais é mesmo para deixar qualquer um maluco. Seu Antônio também não tem ideia de quanto isso significa. Mas sabe que nunca conseguiria juntar esse dinheiro todo. Nem se trabalhar a vida toda. É muito dinheiro. Você pode comprar 2.300 picapes. Ou você pode fazer 400 viagens de cruzeiro em volta do mundo. Cada viagem com 5 meses. Você também pode comprar 40 iates de 80 pés. Ou 3 jatinhos com autonomia de 11 mil quilômetros. Com capacidade para 19 pessoas que te levam quase até Moscou. Dá para aplicar o dinheiro e ainda sobrar para ajudar muita gente. Se o ganhador quiser. Se você aplicar esses 570 milhões. Você consegue ter um rendimento de 30 milhões por ano. Se você viver com 250 mil por mês. Ou seja, 3 milhões por ano. Sobram 27 milhões. Que você pode investir em 2 mil crianças em creche o ano inteiro. Ou replantar, reflorestar 3 mil hectares a cada ano. Todo mundo que chega aqui para fazer um jogo. Sabe que é muito difícil. Uma chance em mais de 50 milhões. Essa é a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena. Fazendo uma aposta com 6 dezenas. Por isso, muita gente recorre a algumas estratégias para multiplicar a sorte. A Júlia escolhe datas de aniversário. Coloco o meu, o da minha irmã e o dos meus primos. Já a dona Maria tem outras estratégias. Tem uma pessoa da minha família que ganhou com 37, 22. Já ganhou com 5, 2. Já ganhou com 9. Joguei esse nome. Joguei esse nome. Porque uma prima minha já ganhou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 10 já saiu 5 vezes seguidas. O 5, 4 vezes. O 20, 33 e 58 também já saíram em 3 sorteios da série histórica. A Rebeca está participando do bolão da empresa e ajudou com os números que ela encontrou num biscoito. Já faz um tempo eu quebrei um biscoito da sorte e saiu uma sequência de números que eu gosto bastante. E desde então eu jogo eles. Sei lá, acho que foi intuição. Todo mundo confiante e vamos dar sorte e vamos ganhar esse prêmio. Se Deus quiser, vamos sair milionários. As apostas podem ser feitas até 5 da tarde do dia 31 de dezembro. E só jogando para amanhecer no dia 1º. Milionário, né, Bocardi? Estamos aqui para a nossa despedida e já fica aí várias ideias e sugestões que nós vimos aí na reportagem. Mas o que vocês estão pensando? E nem adianta também ficar tão animadinho assim, porque amanhã ainda tem Bom Dia Brasil aqui. O sorteio só no dia 31. Conta lá, Ana. Pois é, quem não é milionário mas pode ir para a praia vai ter que enfrentar o trânsito lento, viu? Mesmo hoje sendo ainda dia 27, as pistas já estão tomadas de carros em direção ao litoral. Já tem muitos veículos na rodovia dos imigrantes, por exemplo, que leva a Baixada Santista, principalmente no trecho do Pedágio. E ruas e avenidas de São Paulo que dão acesso a imigrantes e também a rodovia Anchieta estão com trânsito mais carregado. A Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, estima que 5 milhões e 200 mil veículos devem circular pelas estradas do estado de São Paulo nesse período. Uma boa quarta-feira a todos e até amanhã. Valeu, Fred. Olha, saindo dos milhões da Mega Sena, a realidade aqui em Brasília, informações diretas do Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que o salário mínimo vai ser de 1.412 reais a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Segundo ele, o presidente Lula deixou o decreto assinado antes de viajar para o recesso de fim de ano. São 92 reais a mais do que o valor pago hoje de 1.320 reais. Ainda não há data marcada para publicação no Diário Oficial. O aumento segue a legislação que prevê um reajuste de acordo com a inflação e alta do PIB dos últimos dois anos. Ó, se tiver bolão aí do Bom Dia Brasil, quero participar, viu? Bom dia a todos. Eu tô no de São Paulo, tô no de São Paulo. Agora se aparecer por aqui também, a gente entra em outros também. Sérgio tem outra informação aí pra nós, diga lá. Pois é, Bocard. Ana Paula comentou de pedágio, né? Por aqui as tarifas das oito praças de pedágio da rodovia Fernão Dias, que liga Minas a São Paulo, estão sob concessão aí da Arteres, foram reajustadas, a partir de hoje inclusive, no trecho entre Contagem aqui na Grande BH e Guarulhos, na Grande São Paulo. Pros carros, o pedágio custa agora R$ 2,90. A tarifa mais barata é de R$ 1,45 pras motos. E a mais cara, de R$ 17,40 pro caminhão com reboque e seis eixos. E por aqui também tô atrás, ó, de um bolão mineiro pra essa mega milionária. E aí Londres, Cecília? Sem bolão londrino, infelizmente, gente. Mas eu me despeço de vocês com eventos climáticos extremos na Ásia e na Oceania. Na Austrália, dez pessoas morreram em consequência de enchentes que atingiram principalmente o nordeste do país. Vemos imagens aí agora. E na Índia, o frio congelante e uma névoa densa causaram caos nas viagens de fim de ano em Nova Delhi e em outras cidades. Só na capital, mais de 100 voos sofreram atrasos. A baixa visibilidade também provocou acidentes de trânsito. Eu tiro uns diazinhos agora, então voltamos a nos encontrar aqui no Bom Dia Brasil em 2024. Que seja um ano de notícias mais leves. Olha aí, Cecília Malan já ganhou no bolão dela e não tava contando pra ninguém. Bem, aproveite seu descanso. Até mais, um bom dia pra todos vocês. Uma ótima quarta-feira, você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Até amanhã, tchau.